Bom dia pessoal, estou aqui tentando sair, falhando o ar aqui, vamos ver se não cai esse celular, se você olhar para olhar assim, tem um caminhão lá atrás, a minha carreta não está bem retinha, eu tenho que ir lá atrás, onde ele está, ou para cá ou para lá, para poder sair, esse caminhão aqui do lado, tem um caminhão do lado esquerdo que não está aí o motorista, até ter acionado o fiscaleta, acho que foi bloqueado desde ontem, da Brasil Novo, e do outro lado é outro insider que o motorista recém saiu para tomar café, quer dizer, tem que virar para sair daqui, se não fosse aquele caminhão lá atrás, aquele scanner lá e o rapaz está dormindo, até sair bem, então imagina, eu tenho que ir lá onde ele está, eu tenho que dar um jeito de sair, vamos ver, vamos contar com a sorte, não com a sorte não, né, vamos contar com os braços, também já são lá em Cubatão de dor nos braços, os braços estão inflamados aqui, em cima no pentão, sei lá o que, chegar em Porto Alegre, vou no hospital com o Cristo lá, para ver o que vão fazer, mas essas manobras assim, ó, detonam os meus braços, detonam, mas aí, agora estou indo para trocar as carretas, agora vou pegar as minhas carretas de volta, minhas carretas são melhores de manobrar, mas como eu te digo assim, ó, foi uma aprovação para vocês verem que a gente tem que pegar, e aí também tem que usar, né, tem que fazer as coisas, ó, eu estou torcendo já, porque eu acho que tem que torcer para livrar um pouquinho daquele caminhão, vou puxar um pouquinho para frente, eu estou tentando pegar aqui o celular, se ele caiu já, já pega, né, vou puxar para frente, eu quero que ele vá para o lado esquerdo, para livrar aquele caminhão lá, porque eu vou ter que passar do caminhão para poder sair do estacionamento. E os caminhões que tem aqui, o de daqui é 26 metros da Brasil Novo, o motorista não está aí, porque desde onde está acionado o alarme, e, pelo jeito, eu acho que ele mora aqui, bloquearam ele, estou indo devagarinho, com um braço só, aquele braço aqui, que eu estou, está todo inflamado ali, estou indo, se Deus quiser vai dar certo, e tentando não deixar cair o celular aqui, ó, então é a última viagem, se Deus quiser, a última viagem com esse dói, não é a minha última viagem, aí já botei muitas pela frente, como se diz, né, e, deixa um pouquinho, ó lá, vai dar bem no meio do caminhão, se for o caso, eu vou ter que puxar para frente e livrar ele, vamos ver o que eu faço, acho que eu vou puxar mais para frente, tentar livrar o máximo, esquecendo que eu estou só com uma mão, tentando fazer a manobra, ou vou falar para o outro lado, se não, ele acabou, vamos ver se ele vai tirar lá, porque o certo é sair reto lá nele, é reto, mais ou menos reto, e daí eu não preciso, ainda mais com essas bobinonas, não é bom torcer muito, ai, eu tenho que usar as duas mãos, não adianta, ele veio lá, deixa ele tirar para mim, vou cuidar lá atrás para eu não bater nele, não sei se foi eu, não fui eu que acordei ele com, com a sirene, para ele ficar atento lá, quando é, Deus ali, bater nele, não é mais para esses bobinos, não é, aqui, estou tentando jogar para um lado, o outro da carreta dele, para não pegar ele, para não pegar ele, vou puxar um pouquinho para frente, que abriu demais, aquele peito da última carreta, só vou fechar mais um pouquinho, assim, e, graças a Deus lá, apareceu uma pessoa do carro, ah, o motorista veio, só que eu não posso deixar dobrar, porque as bobinas são muito grandes, eu tenho que cuidar isso também, vou puxar para frente, para o peito abrir demais, para não torcer demais, não vai vir aqui, me dar uma explicação, não vai ver se não pode mais, não vai ver, essas são nossas dificuldades do gole, quando não tem muita prática, e ainda por cima a carga está muito perigosa para torcer, oi, bom dia, bom dia, será que vai lá? pode levar assim que passa lá, pode levar, pode levar, eu não quero torcer muito, porque as bobinas são muito altas, pode ir endereitando já, pode ir endereitando, obrigado, pode ir, pode ir, pode ir para ir longe lá, pode ir desmanchando, já acertando, não vai ser, está torcido, pode ir, está longe, mas está muito torcido, está muito torcido, eu não quero, é, não dá para exagerar assim, as manobras, ele podia tirar o caminhão, ele vai assim agora, podia tirar o caminhão para me ajudar, pode ir aí, pode ir, pode ir assim, não quebra muito, pode ir acertando, não é mole não pessoal, por isso que eu estou com dor no braço, só vou puxar um pouquinho, para acertar o biquinho, das duas carretas, só vou ajeitar um pouquinho, um pouquinho das duas carretas, senão ela vai se tirar mais, era só ele tirar, era só isso, não tem que pedir para ele tirar, já que ele está acordado, o reto dele é um torto, porque não é reto, o reto é torto, nessa minhoca, eu vou puxar mais para frente, estou forçando demais lá, só para cá, é pessoal, não é mole não, ele podia pensar, se eu vou tirar o caminhão, vou ter que pedir, porque está bem onde eu tenho que sair, não precisa nada, vamos ver, acho que talvez que saia aqui, vamos ver se sai, puxar mais para frente, um pouquinho, pode levar assim, agora que eu passo lá, tá, vamos ver, força na munheca, no meu bracinho, depois vai incomodando, não dá nada, esse aí é de manhã sim, de manhã é um flecha, de manhã sempre tem uma coisa diferente, e eu não posso deixar torcer muito as carretas, porque está com os bobinos, bem alta e grande, Deus o livre, aí, aí, leva assim, leva assim, é, 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 se vê, vai assim, vai reto, ainda mais isso aqui, tem três articulação, que ficou três carretas, pode levar assim, pode levar, que agora vai, agora vai, como diz assim, leva reto, nunca vai reto, vai se consiga, então, isso aí que a gente passa, pessoal, passa assim, né, e que a gente, olha lá, vai batendo, vou puxar um pouquinho para frente, não, vou puxar um pouquinho para frente, só para, defender o seu caminhão, ficou pertinho, vou puxar mais um pouquinho para frente, alinhar as carreiras, só meio metro já sai, é um teste de paciência, quem pegar com dólar, ah, eu não vou ter problema, vai ter problema, tem que enfrentar, e peça a Deus, Senhor, me envia um anjo aí, para me ajudar, no caso ali, poderia ele tirar, né, mas já que não tirou, vamos tirar, eu nasci loira, loira de película, teimosa eu, né, por ser teimosa, que eu estou aqui, tirando o caminhão, já vai sair daqui, porque se Deus quiser, se Deus quiser, já vai sair, graça de Deus, sempre agradecer, para o Senhor, me dê sabedoria, e paciência, para que eu possa, ter bastante inteligência, no sentido de, obrigada, mas ele poderia me ajudar melhor, tirando o caminhão, mas, eu consegui tirar, agora tem direito, eu vim na manhã, na aranha, para tirar daqui, bom, essa aqui é, a viagem, para, trocar as carretas, não sei para vocês, eu não sou perfeita, mas, que a gente tem que pegar, e superar, nossos, nossos medos, mais uma tirada, de estacionamento, e aqui, dois anos, obrigado a todos, e bom dia, também, e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.